O pessoal tem um pouquinho de preconceito com, às vezes, a questão de usar timbre de guitarra em linha, o que é uma coisa um pouco estranha, porque é algo bem comum, é muito antigo. Guitarra em linha, desde, sei lá quando, acho que desde os anos 50, acho que já tem gente que estava usando guitarra em linha, então até hoje, às vezes, o pessoal fica com o pé atrás e tal, e isso é ser um muito purista. Geralmente, o pessoal fala que o som da guitarra tem que ser com amplo e tal, e aí acaba gerando esse preconceito. Se eu não me engano, o primeiro cara que começou a mexer com guitarra em linha, o que é guitarra em linha? Guitarra em linha é quando você pluga ela direto no seu equipamento de gravação, ou direto na mesa de som para ser amplificada em um show, sem passar por um ampli. Ou passando por um ampli, mas tendo uma saída que joga na mesa de som, essa seria a conexão em linha, que você não microfona o amplificador. Eu acho que o primeiro cara que começou a fazer experiências a sério com isso foi o próprio Les Paul, que é um dos criadores do modelo Les Paul. Ele tinha uma versão da Les Paul que chamava... Agora me fugiu o nome. Mas a Gibson lançou uma versão da Les Paul que ela tinha vários recursos a mais, extras, que serviam para você fazer gravação em linha. O Les Paul era um grande pesquisador de estúdios e tal, ele trabalhou muito em tentar divulgar, desenvolver técnicas de gravação diferentes. E essa guitarra tinha captadores específicos que permitiam que ele fizesse uma gravação em linha com uma qualidade melhor. Então ele investiu muita pesquisa nisso, e a Gibson deu esse suporte para ele para desenvolver produtos e tal, para fazer gravação em linha. Mas a gravação do Les Paul, ele procurava um timbre de guitarra bem limpo, cristalino e tal. Diferente do que a maioria dos guitarristas hoje procuram. Depois, na sequência, a gente tem os Beatles, que também fizeram várias gravações em linha também, de uma forma experimental, mas a gente sabe que os Beatles eram uma banda que eles testaram muita coisa em estúdio. Quando eles começaram a gravar, existia uma forma padrão de fazer gravações, e aí eles foram meio que quebrando regras ao longo da carreira deles. E aí você já nos Beatles, você já ouve timbres de guitarra distorcido, gravado em linha. Geralmente, essa distorção, ela era conseguida ou com algum tipo de pedal, ou até com a distorção dos próprios equipamentos de estúdio, como os pré-amplificadores, etc. E aí E aí